Tio e Sobrinho Esse é pra sintonizar no satélite Ah é? Pra ligar a TV no satélite? Orcaria monitor Já vem direto aqui Carcule Tá meio rúspida e empoeirada Não teria que engraxar essa TV? Será que ela funcionar bem? Não, eu acho que sim Tem que engraxar, porque esses dias eu tava indo com a carroça Começou a arrumar o breque Eu mandei o meu pai lá e disse Vai lá no compadre pegar uma graxa Ele foi lá e disse Eu não vou emprestar porque teu pai veio pegar esses dias e não me pagou E eu mandei lá no vizinho Lá no fundo Foi lá o vizinho e disse, eu tenho só um pouquinho Eu vou ocupar de tarde Pra engraxar o breque da carreta e as rodas Daí voltou pra casa Não tinha nada e eu disse pra ele Então vai lá no porrão e pega aquela lata cheia Lá nesses casos de emergência e vai a queda Ah você é munheca pão duro hein tio É que eu não queria abrir a lata Pra não gastar Não pode ser pão duro miserável assim Você enxerga um pouco também Você é mão de vaca, arroz e unha Não, eu não sou, eu só sou econômico Ah, econômico Pra você ter uma ideia, outro dia eu tava vindo do armazém Com umas compras E passei na Pinguela, tinha dado uma garoa Não é que resbalei e caí dentro do rio Credo E eu já tava lá me afogando Não tinha mais jeito de sair Sorte que passou o piado otonho Mergulhou lá e me tirou Me salvou Mas eu fiquei muito contente, dei pra ele uma nota de 100 Opa, mas ele ficou faceiro Na hora sim, depois quando eu fiz Ele me devolvia 95 de troco Ficou bravo que tá louco Falando em trabalhar e coisa Esses dias atrás que tinha um cego caminhando na praia Sempre com aquela bengalinha Ele ia caminhando assim Ia fazendo assim Ia indo E atrás ia vindo um cara que tinha uma perna seca Ele caminhava com a perna arrastando assim E arrastando aquela perna no chão Um bêbido deu uma negaciada Chegou lá e pegou da perna seca E deu uns tapas e derrubou no chão O cego se virou e disse O que que tá acontecendo? O bêbido disse Pode seguir tranquilo Agora ele vai parar de apagar o que que você tá escrevendo Falar em escrevendo outro dia que eu tava no aeroporto Trabalhando na limpeza, organização dos aviões Entrei dentro do aviãozão daqueles de carga E achei um livro que tava escrito Como pilotar avião volume 1 E eu digo, mas deve ser fácil né Olhei, para ligar o avião aperto o botão vermelho E eu metido fui lá e Roncou mesmo ó Para levantar o avião do chão Aperta o botão azul e puxa a alavanca Pois não apertei e o avião subiu E daí fui lendo Pra virar pra cá faz isso Pra virar pra cá faz aquilo Daí chegou no final Para pousar o avião Compre nas melhores livraria o volume 2 Esse vídeo teve o apoio de Segna O seu GPS agrícola Tchau!